Música Uma guarnição da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Lago Verde apresentou aqui na Delegacia Regional o Micael. De acordo com as informações, o Micael teria agredido a sua própria mãe e já tem uma vasta lista de diversas situações que ele se envolve lá na cidade de Lago Verde. Aqui na Delegacia, nós conversamos com o Micael. O que você fez aí, meu bichinho? De nada não, e tu? E tu? Mas quem está sendo preso é tu, rapaz. Quem é que está o chamado? Quem é tu não, homem? O que tem que ser respeito da prisão aí? O que aconteceu aí? Fala aí, meu bichinho. O que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu lá, rapaz? O que foi que aconteceu lá, rapaz? O que foi que aconteceu? Fala aí. Rapaz, está aqui, meu bichinho. Cabo F, Alexandre, panorama geral aí dessa ocorrência. Foi conduzido até a Delegacia Regional o indivíduo chamado Micael. É conhecido na cidade por ser usuário de drogas e praticar furtos e roubos ali na cidade. Hoje, por volta das 13h30, uma das irmãs deles nos ligou, ligou pela fonte funcional do DPM, informando que ele ia chegar lá na sua residência, né? E estava drogado, alcoolizado, chegou agredindo os seus sobrinhos, que são menores e ela, que é menor. E é fato repetido isso por várias vezes. Ele ameaça, ele agride verbalmente a sua mãe, as suas irmãs, empurra os seus sobrinhos pequenos. A gente fez alocamento até o local, localizou ele, conversou com a mãe dele, que é a vítima das vítimas. Ela disse que vive sob pressão psicológica, diretamente por ele. Ele é usuário de droga, quando usa droga, ingere bebida alcoólica, ele chega muito violento, quebra os utensílios domésticos. E ela já procurou o Ministério Público e solicitou uma interdição compulsória, um programa de reabilitação para ele. O Ministério Público tinha feito já todo o procedimento, o magistrado deu um despacho, só que ainda faltava ser cumprido. E hoje aconteceu novamente, ela disse que não suportava mais, solicitou o apoio da Polícia Militar, a Polícia Militar fez presente, deu voz de prisão, devido ao fato da violência praticada contra seus familiares, contra sua genitora. E a situação lá que é crianças e mulheres, e aí ele foi apresentado aqui para as providências cabíveis. Ela vai procurar o delegado, a delegacia da mulher, e relatar o fato para que sejam tomadas as providências cabíveis.